Pessoal, estou fazendo esse vídeo aí do Vento Sky para vocês terem uma ideia da dimensão do que vem por aí Esse aí é quase o ápice da tempestade que vai começar a entrar forte a partir das 10 horas da noite de hoje Isso aí é uma hora da manhã Eu não vou nem avançar mais o time ali do satélite porque vai ser caos Vai ser na madrugada, todo mundo dormido sendo pego e desprevenido como foi da outra vez que morreram aquelas 7 pessoas aqui no Rio de Janeiro Vai ser um caos, o negócio é sério Fiquem atentos, fiquem ligados porque a situação é grave, é grave A gente vê que o clima nos últimos anos aí no planeta está completamente alterado e está cada vez mais furioso Tudo isso agradeça a interferência e a ganância do homem Então fiquem alertas Protejam-se, resguardem-se Fiquem atentos, fiquem de guarda mesmo porque essa tempestade vai vir Vai vir Isso é imagem de satélite a partir de 10 horas da noite de hoje E 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã do dia 13 O bicho vai pegar O negócio é feio mesmo, o negócio é sério Fiquem atentos aí, ok?